E aí não aguenta. Calma. E aí solta, solta. Vai. Ê, 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 ê. Pega peixe. Vamos para onde então? Pega peixe. E aí, então é isso aí galera. Começando mais um vídeo. Temos novamente aqui no Pesce que Paga, depois de muitos anos. E aí pai? Papai já tá grande, né pai? Última vez que esteve aqui estava pequeninho, não foi? Foi. Então vamos mostrar um pouquinho aí, Nesse Pesce que Paga aqui em Feliz Santana para vocês. Olha aí, segura aí. Levanta a ponta. Calma. Segura a mão para trás. Isso aí. Pronto. Quando abaixar lá, você vai ver. Deixa aí. E aí galera, o tamanho? O tamanho da criança. E aí galera. E aí galera. E aí galera. Ó. Ó. Uma espelha escadinha lá no meio lá, ó. Será, galera? Ó. Pegou também. Assuta ainda. Estamos um. Lá vem a criancinha. Você aí, ó. Aí, galera. Aparentemente tá puxando ali, ó. Você vê, dá pra ver que nem eu. Pelo sol, ela tá enxergando a boia. Mas tá ali. Vê se afanda. Uma puxadinha de leve. Já foi. Mais um ali pra conta. Vai, pai, vai, pai. Puxa na manha. Vai. Vai. Ê, 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 ê. Aê, meu parceiro. E aí? E aí? Fala com a galera. Pegou o quê? Peixe. Ah lá, o peixão. Bota a mão aqui assim, ó. Tua mão aí assim, ó. Pra tu saber do tamanho. Tá com medo, rapaz. Deixa eu tirar o anzol dele. Segura aqui. Segura aqui, velho. Tá gravando. Essa pontinha aqui, pai. Dói um pouquinho o dedo. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Eita, furou a boquinha do bichinho. Normal. A boca. Bota o dedo na boca dele. Esse não tem dente não, Cristiane? Ai, 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 ai. Ai, me dá um beijo. Então, segura o teu peixe. Me dá a mão. Tá gravando ele. Como é que... Aqui. Puxa. Não, deixa o seu salto. Ó, essa parte de cima dele, pai, tem um sinodinho. Como você quer saltar? Segura o colchinho da minha mão. Pera aí. Vai, pai, porque ele é molengo. E aí, Heitor? Gostou? Pera aí, pera aí, pera aí. É, espera, por causa do zool. Vai, 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 vem aí. Puxa pra cá, ó. Vai fugir. Vai fugir. O peixe vai fugir. Vai fugir, não, rapaz. Vem pra cá, meu parceiro. Vem pra cá, meu parceiro. Vem, 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 vem. Levanta, levanta. Levanta, assim, ó. Pega. Em cima. Ó. E aí? Puxa certo. Vou pegar ele. Por aqui. Solta aí. Olha isso. Toma aqui, meu filho. Agora tá pesado. Esse peixe tá pesado. Que que fazer? Tá aqui, João? Calma, calma, calma. Segura o bichinho. Pode deixar mexicar. Pera aí, pera aí. Pera aí. E aí? Vai, tira o anzol logo. Tá lá ficando na boquinha dele. Pode ser. Isso parece tem medo de ver, tu. Tem medo, tem medo. Calma, miau. O miau já veio ver se é comida pra ele. Ih, rapaz. Uh! Tira, Cristiano. O bicho parece que latiu, faz assim. Vem, tu. Vem, tu. Tinha, bota. Beijo. Olha, Larissa. Tá gravando o que mesmo? Vem, pai. Vem, pai. Rápido. Vem pra aqui. Rápido, porque tem que soltar o bicho na água. Pega de frente, Larissa. Tá de frente. Bota a mão no bicho, pai. Embaixo aqui, ó. Vem em cima, embaixo. Dá pra ele tá com o bicho. Segura firme, Heitor. Segura embaixo. Monta aí. Filma aí, ó. Bora. Bora. Não, não, não. Chega em beira de rio, não. O gatinho foi doido pra ver se conseguiu pegar. O gatinho. O gatinho tá falando, deixa ele aqui pra mim. É isso aí, galera. Estamos desse lado aqui. Jogando um pouquinho, mas até agora não bateu nada. Quer dizer, eu peguei um mais cedo aqui, neste instante, que vocês viram. Deixa eu limpar a câmera. Aí. Mas onde tem peixe bom, é lá do outro lado. Acho que aqui mais um pouquinho aqui pra ver se bate alguma coisa. Galera, o cara lá, ó. Pegou um peixão, velho. Olha lá. O cara tá ali esperando ele subir. Peixão ali, velho. Se liga, velho. Ó. Daqui a pouco eu vou tentar ir lá gravar de perto pra vocês. Aqui lá é grande, velho. Estou aqui jogando aqui. Ó lá, ó. Só de perto pra poder ver, ó. Eita, voou até um peixe pequeno. Eita ali é grande, velho. Rapaz. Pescador aí, ó. Agora sim, ó o tamanho. Está maltratando o peixe aí Está maltratando aqui Foi uma briga E saiu que foi uma beleza Você, velho O velho não aguenta O velho não aguenta ele Esse velho não aguenta Só o teu pato Vai, levanta o bicho Ele agora está bom Agora vai Aí está uns 30 quilos Pura massa muscular Olha o velho não aguenta Está vendo aí com valeu a tarde, pai? Valeu, velho Tu viu, velho? Eu volto lá, velho Pegar ele Ei Ei Eleitor Olha eu gravando aqui, rapaz E aí, pescaria que eu vou? Vou Eu vou pegar peixe mais E aí vem falar aqui para a galera Se inscreve no canal Deixa eu já O seu like Deixa eu sair É isso, galera Vou ficando por aqui Foi legal Deixa o like Se inscreve Valeu E até a próxima Partiu Tchau 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 Tchau